Testar a nova bicicleta para ver se está tudo certo, para ir para o Brasil Rádio e testar tudo bem. Não recomendo fazer isso, montar a bicicleta e ter apenas dois dias para testar antes de ir para o Brasil Rádio. Mas são riscos que a gente tem que correr. Aproveitando o caminho para explicar algumas coisas, acabei de me dar conta que eu botei o Bretelli e estou com camisa de pijama. A ideia do pedal hoje é fazer um teste, não longo, não vou ficar pedalando muito até porque está muito próximo do Brasil Rádio. Já está na hora de descansar mesmo. Então a ideia é fazer um pedal que bote a bicicleta em algumas situações, por exemplo, passar em alguns lugares com muita trepidação para ver se corrente não cai. Porque como esses grupos de uma coroa só, o câmbio acaba funcionando como uma guia de corrente. Então se você não tem o câmbio dianteiro, você não tem essa guia, então é interessante ver se não está caindo o câmbio. Ver se a regulagem da marcha está boa, depois tem alguns detalhezinhos sobre a seleção da marcha que eu tenho que explicar para vocês, eu explico depois. Estou levando as duas bikes porque tem um amigo meu que quer testar a Epic e por que não? Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então a geometria da bicicleta não é muito feita Para a gente desse jeito Então eu tive que comprar uma bicicleta quadro tamanho 18,5 Então a altura da perna ficava boa Só que ela ficava meio curta da distância Do selim para o guidão Então eu precisei trocar a mesa Eu coloquei uma mesa de 10 centímetros Ou 100 milímetros Ela tinha vindo originalmente com uma mesa de 80 milímetros Então uma mesa de 8 centímetros Que era bem mais curta E eu também tive que chegar o selim O máximo para trás possível Bom, então agradecendo mais uma vez O Rodrigo lá da JC Bikes Porque eu passei lá hoje Feriado, eles estavam abertos E eu consegui fazer essa troca da mesa aqui Senão não ia conseguir E também agradecer o Marcelo Rocha Porque fez um bike fit via WhatsApp Comigo que ficou cedo Mandei um vídeo para ele Via WhatsApp em câmera lenta Lá da minha posição da bicicleta Aí ele falou Faz isso, faz aquilo Baixa o selim Chega a mesa para frente Deu certo Está mais ou menos E aqui temos o último problema que aconteceu Este grupo Eagle Então o que acontece? Como a indústria da bicicleta Adora ficar criando novos padrões para as coisas O eixo desta bicicleta aqui É o que eles consideram de eixo boost Ou seja, em vez de ter 142 milímetros Como a maioria das bicicletas hoje em dia vem Ele tem 148 milímetros Esse é um novo padrão que eles lançaram no passado E a maioria das novas bicicletas de 2017 Essa bicicleta que é de 2017 Ela vem com esse eixo boost Ou seja, ele é mais largo um pouco E ele faz com que o cassete ande 3 milímetros para fora Andando 3 milímetros para fora Você precisa ter uma coroa que seja 3 milímetros para fora Para que mantenha o chainline que eles chamam Que é como se fosse um retângulo Entre o meio do cubo e o meio do eixo do pé de vela E a coroa e aqui atrás o meio do cassete Então é como se você fizesse um retângulo assim Esse retângulo tem que ficar retinho Se a coroa fica um pouco deslocada A parede de fora do retângulo vai ficar um pouco torta Beleza Só que qual que é o problema? Esse é muito novo Ainda não chegou a importação das coroas Com os 3 milímetros de offset Só tem as de 6 milímetros de offset Que ela é 3 milímetros mais para dentro do que o que precisava ser Porque antes de mais nada Quando eu estava indo com a Epic Eles tinham mandado aquele primeiro grupo que eu mostrei para vocês Ele era um grupo Movimento Central BB30 Só que essa bicicleta precisa de um outro Aí eles mandaram o GXP E eles me mandaram o outro com urgência E chegou a tempo Então valeu Fernanda Félix por mais esse galho quebrado Então a dúvida era essa Se utilizando a coroa com 6 milímetros de offset Ia funcionar com o grupo Apesar do eixo boost Essa questão da compatibilidade Foi na tentativa Não é o ideal fazer isso Mas aqui ele está com a coroa de 6 milímetros E funcionou As marchas estão passando bem O grupo está bem regulado Não tem A corrente não está caindo para cima Não está caindo para baixo Não está difícil de passar a marcha Não está nada Está funcionando tudo bem Mas eu já conversei lá com eles Quando chegar a coroa de 3 milímetros Eu vou fazer a troca Para botar tudo certinho e tal Mas como ficou tudo meio de última hora Meio de emergência Botei essa daqui mesmo Está funcionando E se der Vai dar tudo certo Vou conseguir fazer o Brasil Ride Sem problema nenhum Pensamento positivo Então resumindo Se você não tiver um excelente motivo Para fazer isso Que nem eu tive Não troque de bicicleta Na véspera do Brasil Ride Falando um pouquinho sobre a bike Primeiras impressões totais Eu estava muito preocupado Com essa questão de fit Então não consegui sinceramente Perceber a bicicleta Aquele negócio O que deu para perceber Eu estava andando de Epic E a Epic é uma bicicleta muito confortável Mas ela é uma bicicleta mais Caminhãozão Eu gosto muito Eu acho uma bicicleta muito confortável Essa daqui Ela é uma bicicleta mais arisca Eu senti ela mais na mão Mas mudou muita coisa também A suspensão é diferente Que é a suspensão Fox Essa suspensão StepCast Que é uma suspensão muito justa Então ela é uma suspensão mais rígida Mudou a balança Mudou Então está difícil de identificar aqui Qual que foi a mudança A sensação foi essa Que é a bicicleta mais justa Você tem mais controle da bicicleta Ela é um pouco menos confortável Do que a Epic Só que ela é um pouco mais Boa de pilotar O grupo Eagle Passagem de marcha é fantástica Na hora que você bota os 50 lá atrás Ela fica uma marcha Que dá pra subir o que você quiser Uma coisa que é bem interessante É o silêncio do grupo Assim Como a mola Do câmbio traseiro é muito dura O câmbio não bate Então você não escuta a corrente batendo Você não escuta nada Assim sabe Você passa num lugar mais Chacoalhado que for Você não sente a bicicleta batendo Você não sente nada Então é realmente Incrível E a precisão da passagem de marcha É conhecida por todo mundo Bom galera Então é isso Daqui a duas horas eu tenho voo Vou pra São Paulo Amanhã eu volto de São Paulo Quinta-feira né Aí sexta-feira Vamos pra raio da ajuda de avião E começar Brasil Ride Então galera é isso Continuem comentando Continuem dando like E continuem se inscrevendo no nosso canal O que tá bem bacana O retorno de vocês Beleza Valeu galera aí Até a próxima Até amanhã né Tchau